A CIDADE NO BRASIL 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 O Papa tem uma frase muito bonita em Deus é jovem Onde há vida há movimento? E onde há movimento há frustração, há busca, há mudanças, há novidades, há também desolações, há conflitos, há dificuldades onde há vida há mudanças Então nesse acampamento de coisas instáveis que é a nossa vida nós devemos ter a capacidade de sairmos um pouco para entrarmos nesse diálogo com o Senhor porque justamente nós queremos entrar lá para interrogar o Senhor Esse diálogo que se estabelece através da Léxia Divina é um diálogo de interrogar Eu vou apresentar ao Senhor as minhas questões, a minha vida, o meu ministério, aquilo que eu carrego e eu escuto dele, como fazer? Como fazer numa situação dessas? Como fazer numa situação em que eu devo trabalhar isso ou aquilo? A alegria de podermos estar com muita tranquilidade, com um coração desarmado, um coração livre para escutar aquilo que o Senhor quer nos dizer nessa tenda da reunião E essa palavra reunião quer dizer que os dois se unem Eu deixo tudo que me prendia para me unir ao Senhor mas o Senhor também vai me escutar, se debruçar sobre a minha vida e se unir a mim E bonito essa coluna da nuvem que vai representar a unção, a chequinar, a presença de Deus que é uma teofania, uma manifestação da presença de Deus e que também vai alertar as pessoas que convivem à volta de Moisés Quer dizer que uma pessoa que reza é uma pessoa que vai dar testemunho também de uma vida orante Nós vamos entender nela um peso de unção, um peso de inspiração, um peso de alguém que escuta o Senhor E devemos ter sempre essa dupla escuta Escutar o mundo, escutar as pessoas, escutar aquilo que a vida nos interpela e nos questiona Mas interiormente ter essa tenda da reunião que diz Senhor, e Tu? O que é que Tu me dizes dessa situação? Não reagir de forma impulsiva, reativa, mas interiormente buscar O que é que Deus me pede nessa situação? E aí o povo via a coluna de nuvem parar na entrada da tenda e se levantava e cada um se prosternava à porta da própria tenda Quer dizer que as outras pessoas, quando alguém reza, elas também entendem a presença de Deus naquele lugar E elas também vão entrar numa atitude orante Se você está em tua casa e se você começa a fazer a lexo diária Você vai entender que as pessoas à tua volta, por mais descrentes que sejam, elas vão entender Bom, ali há um encontro de uma pessoa que escuta a Deus E pouco a pouco elas também vão ter desejo de se prostrar e de venerar essa presença de Deus em ti E no meio da casa, no meio daquele ambiente O Senhor falava a Moisés face a face Isso é tão bonito É a descrição da adoração, mas é também a descrição da léxio Quando você entra nesse exercício de léxio, você fala face a face com Deus Você escuta Deus te responder aos teus anseios, às teus dificuldades Mas aquilo que você vive, ele invoca o nome Ele invoca e Deus tem compaixão, Deus tem piedade Deus é lento para a cólera, cheio de amor e fidelidade E aí Moisés tem essa atitude de se render, de adorar, de se prostrar Entra nessa contemplação que a léxio nos conduz E entra nesse desejo de conversão e de uma vida justa segundo a vontade de Deus Então bonito, porque esse Êxodo 33 faz uma belíssima descrição do que é o exercício diário da léxio divina Salmo 102 O Senhor realiza atos justos, fazendo justiça a todos os oprimidos Ele revela seus caminhos a Moisés e suas façenhas aos filhos de Israel O Senhor é compaixão e piedade, lento para a cólera e cheio de amor Ele não vai disputar perpetuamente, o seu rancor não dura para sempre Nunca nos trata conforme os nossos erros, nem nos devolve conforme as nossas culpas Como o céu que se alteia sobre a terra, reforce o seu amor por aqueles que o temem Como o Oriente está longe do acidente, ele afasta de nós as nossas transgressões Como um pai é compassivo com os seus filhos, o Senhor também é compassivo com os que o temem Então alegria de vermos esse Deus que fala, que tem compaixão, que é lento na cólera Que tem paciência e misericórdia com a nossa lenta conversão E que de verdade não nos trata conforme os nossos erros E aí o Senhor quer também, através da léxio, desse exercício Aprendermos a não tratarmos os outros conforme os seus erros também Também temos essa misericórdia, essa paciência, essa perseverança de lutar pelas almas Mateus 13, continuamos nessa belíssima parábola do joio, do trigo E hoje mais uma etapa dessa belíssima parábola que vem nos ensinar Então, deixando as multidões, entrou em casa e os discípulos chegaram-se até Jesus e perguntaram-lhe Explica-nos a parábola do joio no campo E ele respondeu E os lançarão na fornalhar dentes Ali haverá choro e ranger de dentes Então os justos brilharão como o sol no reino do seu pai O que tem ouvidos, ouça Então bonito essa explicação da parábola desse joio semeado no meio da boa semente E claro que nós sabemos que o semeador é o nosso Senhor Mas também você que se deixa semear da boa semente Deixa que essa semente germine no seu coração Depois você também pode sair a semear a boa semente com a presença dessa palavra Que de verdade fecundou o teu coração Mas também temos que ter consciência que não há só aquele que semeia a boa semente Mas há também o inimigo das nossas almas E que vem semear a dúvida, a confusão, a mentira, a revolta, o orgulho As reações obstinadas, tantos sinais dessa má semente Semeada pelo demônio Não sei se você já viu uma pessoa que tem reações às vezes muito inspiradas E depois pode ter palavras muito estranhas, muito agressivas, muito descabidas, muito assustadoras Bom, devemos discernir a presença da boa semente que dá bons frutos nas almas Mas também dizer, bom, aqui é do demônio Aqui não é o semeador que sai a semear E por isso a pessoa também, ela semeia paz, alegria, concórdia Ela também semeia palavras de unidade, de vigilância Mas aqui ela tem um comportamento absolutamente inspirado pelo mal Os justos brilharão como o sol no reino do seu pai O que tem ouvidos ouça Então somos também chamados a brilhar, a resplandecer Dessa bela graça que Deus nos dá E hoje das homilias de São Basílio Magno, bispo do século IV Semeiai para vós mesmos na justiça Imita a terra o homem A semelhança dela produz fruto E não te reveles inferior a uma coisa inanimada Provocação interessante, né? Se até a terra dá fruto, como é que nós não iríamos dar fruto? Ela nutre frutos não para o seu consumo, mas para o teu serviço Tu, no entanto, todo fruto da beneficência que produzisses Colherias para ti mesmo, pois o prêmio das boas obras reverteria a ti Como o trigo que cai na terra redunda em lucro para o semeador Assim o pão dado ao faminto Grande proveito te trará no futuro Seja, portanto, o final da tua lavoura, o início da sementeira celeste Semeiai está escrito para vós mesmos na justiça Mesmo contra a vontade terás de deixar aqui o teu dinheiro Pelo contrário, enviarás ao Senhor a glória conseguida pelas boas obras Ali, na presença do juiz de todos, o povo em peso te proclamará O provedor, o generoso doador e te cobrirá com todos os nomes significantes Da bondade e da benignidade Com efeito, como vês com aqueles que nos teatros, nos estádios, nos círculos Aqueles que combateram contra as feras, cujo aspecto nos horroriza Porque uma breve fama e pelos aplausos vibrantes do povo Mal baratam riquezas Tu, porém, tão parco em gastar, donde conseguirás tamanha glória? Deus te aprovará Louvaste-lhe aos anjos Todo homem criado desde o início do mundo te proclamará feliz Glória eterna, coroa de justiça, reino dos céus Tudo isso premia as coisas corruptíveis Que bem usastes Não te cause cuidado daqueles bens, objeto da esperança Pelo pouco caso dado às coisas temporais Ânimo, então, e reparte de diversos modos as riquezas Sendo liberal e magnânimo nos gastos com os indigentes De ti dirão, distribuiu, deu aos pobres Sua justiça permanecerá para sempre Como deveria ser grato ao benéfico doador Que teve considerações por ti? Não te alegras, não te regozijas Por não teres que ir bater a porta dos outros Mas que eles venham à tua Agora, no entanto, és rabugento Com dificuldade consegue alguém te falar Evitas encontros Não aconteças teres de abrir mão Nem que sejas um pouquinho Conhece só uma frase Não tenho nem dou Também sou pobre És pobre, na verdade Indigente de todo o bem Pobre de amor, pobre de bondade Pobre de fé em Deus Pobre de esperança eterna Que assim não seja em cada um de nós Mas que sejamos ricos da presença de Deus Por graças à palavra semeada em cada dia Nos nossos corações Que ele nos encha de amor De fé, de esperança E de bondade para com todos E de bondade para com todos Obrigado.